Bom pessoal, então estamos aqui na segunda parte da nossa aula 10, em que eu vou implementar essa wavelet aqui de WX em hardware. Vamos usar isso aqui no FPGA. Vamos colocar, essa wavelet aqui é referenciada normalmente como ADB2 ortogonal. A estrutura que nós vamos utilizar vai ser essa estrutura aqui, essa estrutura aqui é aquela estrutura otimizada, porque todos os processamentos que nós vamos fazer, nós vamos fazer no lado que tem a menor taxa. Então, basicamente, vamos ter a decrupção polifásica, que nós já vimos, e vamos ter aqui, um, dois, três, quatro filtros FI. Além disso, esse filtro aqui, H00 e o H10, eles compartilham a mesma entrada. Então, você pode pegar esses dois filtros e implementá-los com o mesmo RAG, colocando saídas diferentes. Então, eu dei uma minimizada aqui na estrutura, agora, tá? Há uma simplificada, só reorganizei, né? Então, aqui temos a decrupção polifásica, né? Que tá acontecendo, né? Aqui, esses componentes pares e ímpares, né? O processamento aqui já ocorre com a taxa menor. E aqui, esses dois filtros aqui, né? Esse H00 e H10, eles vão ser feitos com o mesmo RAG. Vão ser saídas diferentes, mas vão ser feitos com o mesmo RAG. E esse H01 e o H11 também vão ser feitos, né? Serão realizados com o mesmo RAG, tá? Bom, antes de mostrar o hardware completo, tá? Eu vou mostrar qual é o nosso dispositivo de objetivo, né? Nosso targetzinho, né? Então, nós vamos produzir, tá? Uma caixinha, né? Na qual a gente entra com o X, entra com o clock 1, tá? Aqui vai sair o clock 2. Quem é esse clock 2? É aquele clock no qual ele vai ter uma taxa menor do que a do clock 1, e ele também não ocorre em nenhum momento em que o clock 1 sobe, tá? Então, esse clockzinho aqui, ele é feito com o nosso gerenciamento do clock, tá? Aquele nosso gerente que eu já passei para vocês. Aqui também na saída, vamos ter o A e o D, tá? O A são os coeficientes de aproximação e o D são os coeficientes de detalhes, né? Bom, vamos construir apenas essa caixinha, tá? Então, como é que a gente vai implementar a transformada da Weglot? Se a gente pegar essa mesma caixinha, né? Colocar uma cópia dela aqui atrás, né? Nós podemos ligar o A na entrada dessa nova caixinha, e nós colocamos o clock 2 na entrada do clock 1 dessa nova caixinha aqui. E aqui já vai sair um clock 3, né? Com a taxa 4 vezes menor do que o clock 1, e vamos ter aqui, né? Os níveis de detalhes do segundo estágio da Weglot, né? E sempre que quisermos um novo estágio, basta botar uma nova caixinha dessa, e aí a coisa vai funcionar, tá? Bom, vamos então ver a implementação. Então, antes também de entrar na simulação, tá? Deixa eu explicar aqui, tá? Essa simulação, ela é, tá? Do exemplo 5.23, tá? Do nosso livro-texto, tá? Aquele, inclusive, ele chama de DB4, tá? Mas aqui, esse quadro está se referindo ao comprimento do filtro, tá? Às vezes, esse númerozinho, ele tem a ver com a potência, né? Do, vamos chamar assim de polinômio, 1 mais 0 menos 1 que aparece, tá? Na regra da reconstrução do projeto de filtros, tá? de WX. Aqui, ele está utilizando o número como sendo um comprimento, tá? Mas, enfim, os coeficientes dos filtros, eles estão aqui, tá? Página 387, tá? Quem tiver o livro na quarta edição, ok? E aí você tem, né? Na notação aqui, ele dá o G de Z e o H de Z, né? O G de Z seria o nosso Hzão 0, né? E o H de Z seria o H1 de Z, tá? Só pra vocês se situarem. Quando a gente passa pra nossa representação, tá? Aquela 8B8, né? Os coeficientes, e já fazendo a decompensão polifásica, né? Os filtros que vamos implementar são esses aqui, ó. H0, 0. Note, eu tenho aqui dois filtros de segunda ordem e dois filtros, né? De terceira ordem que vamos implementar. Então, note aí, tá? Outra coisa interessante aqui, tá? Note que vamos precisar, vamos utilizar o mesmo RAG, tá? Tanto pro H0, 0, como pro H1, 0. Vamos precisar de um RAG pro H0, 1 e pro H1. Se você olhar pra esses coeficientes, ó, eles são exatamente o mesmo, tá? Então, você vai fazer um RAG só pra ambos os filtros, tá? O que você vai precisar ter é entradas diferentes, né? Então, você vai ter dois RAGs que vão ser iguais. E aí, depois, é só combinar que você vai ter os coeficientes de aproximação e os coeficientes de detalhe. Aqui, tá? Eu tentei utilizar ali o algoritmo, né? Do RAG, tá? Esses coeficientes, note, são poucos coeficientes, né? Então, acaba que... Acaba que não tive a sorte de conseguir reduzir quase nenhum deles, né? Basicamente, usei o CSD, né? Pra baixar o número de adições, né? Então, no final, vamos ter aí, né? Pra implementar o RAG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adições. Tá? 7 adições, a gente implementa os RAGs, né? Vai ter outras adiçõeszinhas aí, né? A estrutura aqui que vamos fazer, tá? Pro X0 e pro X1, tá? Aqui eu tô chamando só de XI pra não ficar aparecendo um aqui. É só pra eu me organizar. Mas essa é a estrutura que vamos estar implementando, né? Note que esse RAG aqui e esse, eles são os mesmos RAGs, né? Vão estar dobrados, né? Essa entrada aqui são o X0, né? Que são os coeficientes pares da entrada, os coeficientes ímpares da entrada. Aqui tá o RAG, aqui tá o nosso filtro, tá? Nosso filtro aqui. E somando essa, né? Com essa aqui, temos o A. Somando essa com essa, temos o D, tá? Essa estrutura aqui que a gente tá implementando em hardware, tá? Bom, agora eu acho que eu já posso, sim, mostrar o nosso... A nossa descrição de hardware lá no Quartos, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aqui no Quartos. Aqui, né? Vamos implementar a nossa... Eu criei aqui um módulo, né? O nome desse módulo é DWT4DB, né? Com relação a WX de comprimento 4, ortogonal. E aqui tá... Deixa eu dar algumas coisas importantes, tá? Lembra que eu falei pra vocês, né? Que cada módulo, né? Você constrói, né? Um projeto separado, testa. E aí você vai... E depois que você testou esse módulo, né? Você vai... E faz outros módulos. E se você precisar, você junta todos esses módulos. Lembra? Vocês devem lembrar que eu falei isso, tá? Bom, se vocês forem ver aqui esse meu... Essa minha descrição de hardware, Eu tenho aqui um módulo para o RAG, tá? Aqui eu termino esse módulo. Por que que eu fiz um módulo para o RAG, tá? E logo depois do módulo para o RAG, Nós temos aqui um módulo da AD... Nossa transformada, né? Wavelet, né? Que é a DWT, né? Ele vem aqui e vai até aqui, tá? Então, veja aqui a descrição da nossa Wavelet, né? Bem simples, tá? Não é muito grande, tá? A gente tem basicamente um sincronismo num clock menor, né? Nós vamos estar utilizando aqui, ó... O gerente de clock para baixar o clock. Nós vamos utilizar a decomposição polifásica que a gente já fez, né? E vamos utilizar o RAG que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui dentro no mesmo projeto, tá? Então, eu estou querendo aqui não me justificar porque eu estou... Ah, professor, o senhor sempre disse que é para fazer cada módulozinho faz em um arquivo diferente, tá? É, o mais correto seria fazer isso, tá? Mas por que que eu não fiz isso, tá? Que nesse caso, esse RAG, ele vai ser utilizado, ele é muito específico, tá? Ele é um RAG que ele vai ser usado somente para esse DWT 4DB, tá? Então, possivelmente, eu não vou utilizar esse módulo, possivelmente, em nenhum outro módulo, ou combinar com nenhum outro módulo, tá? Bom, agora vamos ver como é que está aqui o nosso hardware, tá? Então, olha, temos aqui o clock, o reset normal, a entrada X, e temos a saída agora clock 2, tá? E temos as duas saídas, né? Que é a aproximação e os detalhes. Aqui temos, enfim, os fios, né? Que tem a ver com a decomposição polifásica que eu vou pegar, né? Aqui tem todos aqueles registros, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, cada ZA-1 aqui vai ser um registro, tá? Esse aqui eu chamei de Z01, esse aqui Z02, Z01, Z12, Z13 e Z14, né? Então, todos esses aqui eu vou ter que construir, fica mais fácil de fazer assim, você entender no hardware, né? Então, aqui são todos aqueles registros, então, nós também são poucos registros, né? O que é que temos mais? Temos aqui os coeficientes do RAG, né? Que vamos utilizar, que são as saídas dos RAGs, né? Aqui vão ser fios, né? E basicamente, ó, eu estou dizendo aqui o meu clock, tá? O meu gerente de clock, que estou botando aqui. Ele que vai pegar e vai transformar o clock num clock 2, né? Temos também a decomposição polifásica. Tá aqui, né? Apenas uma decomposição polifásica. Ela vai utilizar o clock e o clock 2 já, tá vendo? Como a gente tinha usado. O mesmo reset, hein? A entrada X, né? E ele vai obter os sinais X0 e X1, né? Que vão estar ligados nos fios, né? Isso aqui é que vai para os filtros, tá? E aqui temos os RAGs, ó. Um dos RAGs vai receber o X0 e o outro vai receber o X1, tá? E aqui o sincronismo, tá? Que é basicamente aquela estrutura, tá? Que eu mostrei para vocês. Vou mostrar mais uma vez. Essa estrutura aqui, que é basicamente aquela regrinha lá, né? Então, é a atualização do Z01, né? Ele vai pegar isso aqui. Do Z02 vai pegar isso aqui, né? Enfim. Então, tá tudo aqui, tá? Bom, pessoal. Descrever esse hardware é bem simples, tá? A parte talvez mais complicada é você fazer a verificação, tá? Então, deixa eu explicar como é que eu fiz a verificação. Para isso, eu vou abrir o SciLab. Então, estou aqui no SciLab, tá? Bom, a versão, até o momento, o SciLab, ele está na versão 6, em alguma coisa. Na versão 5, o SciLab, ele tinha uma biblioteca que você baixava no pacote Atoms, que era de Wavelets. E aí você tinha lá a DWT, enfim. Bom, o que aconteceu é que nessa nova versão, vocês perguntam alguma coisa, né? Enfim, acabou que não, esse pacote de wavelets não está disponível para download ainda, não sei se futuramente vai aparecer, mas então o que eu fiz? eu construí uma biblioteca de wavelets basicamente disponibilizando as funções dwt, sendo que você tem que dar os filtros, a dwt que tinha no pacote você já dizia qual era a wavelet, então era um nível maior, aqui não, você tem que dar os filtros, ele simplesmente vai implementar um banco de filtros, e aí dwt também eu fiz, eu tentei fazer bem simples, testei ela, está bem funcional, estou disponibilizando com vocês aí, ok e aí eu construí um script para testar não só a biblioteca, a biblioteca eu testei, mas também para testar o nosso projeto de wavelets lá no quarto, então aqui eu coloco os coeficientes, esses coeficientes aqui são aqueles que estão no livro, então basicamente eu só fiz digitar aqui, foi aqui também que eu obtive os coeficientes rag, que fiz lá, isso aqui foi um teste que eu fiz só para ver se a wavelet estava funcionando, estava tudo direitinho, se vocês lembrarem, tá, na idwt eu coloquei uma possibilidade de você colocar o adiantamento, para quê? Para que você faça a recuperação perfeita, sem um atraso, tá, então você diz por exemplo, você dá aquele valorzinho de L né, vocês lembram lá que a gente consegue calcular através do determinante da matriz de modulação, pois é, você pega aquele L, se você colocar o L na idwt, ele dá já o adiantamento, né, e faz a reconstrução perfeita, se você não dá, ele dá um atraso ali, né, o seu resultado fica atrasado, não tem nenhum problema, o único problema é que um problema é que você vai atrasando, né, toda vez que você utilizar uma, um adwt, então se você sai cascateando, para você voltar, né, você vai ter que ter cuidado com esse atraso, porque você tem que deixar, né, tanto os detalhes e a aproximação na mesma fase, né, se você deslocar um deles e for reconstruir, vai dar tudo errado, né, e aí você tem que tomar esse cuidado se você não tá fazendo a reconstrução perfeita, se você tá dando já o adiantamento, aí você faz normal, não precisa se preocupar com nada, tá, então só fiz deixar esse, esse, nessa minha biblioteca eu fiz deixar isso, tá, e aqui basicamente o que é que eu faço, tá, tô construindo aqui no sinal, tá, que ele é, é um sinal de teste, que eu vou utilizar também lá no, no quartos também, para testar, que é, vamos ver aqui, esse sinal aqui, tá, então eu pego um seno de 3n, é uma frequência bem alta, tá, próxima de π, né, depois eu pego essa frequência, frequência divido por 2, depois divido por 4, depois divido por 16, tá, aí quando eu divido por 16, fica uma frequência bem baixa, né, e aí o meu x, ele vai ser um, ele vai ter um x1, né, esses espaços aqui são basicamente zeros, tá, depois vai ter o x2, x3, x4, e no último eu vou chamar, eu vou somar o x2 mais o x4, tá, e aí o que eu vou fazer, eu vou aplicar o wavelet, tá, e aí vou plotar os resultados dos coeficientes de detalhe e a última aproximação, tá, então vamos rodar aqui, aqui, tá, então aqui vocês podem ver, tá, aqui um detalhe sobre o wavelet, tá, pessoal, a wavelet, ela é meio que invariante a atrasos duplos, né, ou pares, o que é que eu quero dizer com isso, se você tem uma entrada e dá um atraso de 4, de 2, né, de menos 2, de 8, enfim, o que acontece é que sua saída, os seus coeficientes wavelet, eles vão estar, eles vão ter a mesma forma, vão estar um pouquinho mais atrasados, porém, se você der um atraso ímpar, a forma dos seus coeficientes, ela pode mudar, tá, mas o que acontece é que em termos de energia é que você vai ter uma coisa bem parecida, tá, então, para bar graph, né, você está interessado na energia, você quer simplesmente ver onde é que está a energia, se está nos coeficientes de detalhes 1, se é na detalhes 2, e assim por diante, tá, então, aquela nossa frequência mais alta, ó, ela ativa o D1, né, que é o nosso, né, nosso, ela ativa a nossa frequência mais alta, né, então ativa um pouquinho ainda do D1, o nosso X2, o nosso X3, quase não ativa o X4, não ativa em nada, né, e aí esse aqui vai ativar tanto quanto esse aqui, tá, ativou um pouquinho, nota que o D2, ele não se ativa com o X1, mas ele se ativa com o X2 e com o X3, tá, e vai ativar lá com o último, né, o D3, ele se ativa somente com esse, né, o X3 aqui, tá, ativou com o X3, depois, né, ele ficou mais uns ruidinhos aqui, né, O D4, ele basicamente não ativou com ninguém, tá, ele, né, fica ali, né, ele dá, ele dá uma osciladinha aqui quando tem esse sinal mais baixa frequência e esse aqui, né, mas ainda é pouco, assim, comparado com o D5 e o A5, que vão oscilar bastante, né, quando aparecem esses dois últimos, né, sinais aqui, tá, bom, eu vou colocar isso aqui no quartos, tá, mas o que vai acontecer? No quartos, né, é, é, quando eu faço a decomposição polifásica, eu, eu aplico atrasos, né, e aí quando eu vou para o próximo estágio, eu tenho uma nova decomposição polifásica que também aplica atrasos, tá, então o que vai acontecer? Vai acontecer que, é, possa ser que eu tenha um atraso para ou ímpar, tá, nesse primeiro estágio, mas possa ser que no segundo também tenha um atraso ou para ou ímpar, tá, e aí pode acontecer dessas formas, né, enfim, ficarem, né, e ficando diferente, tá, então como é que você faz para fazer a verificação, tá, essa é a parte mais difícil, tá, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que vocês façam um teste teste de resposta ao impulso e resposta ao degrau, façam ela dando um impulso e depois dando um impulso numa posição par e depois dando um impulso numa posição ímpar, tá, e a mesma coisa com o degrau, aplico um degrau, depois aplico o degrau numa posição ímpar, e aí você vai fazer a mesma coisa, tá, com a simulação no quartos, você vai aplicar um impulso, tá, e depois aplica um impulso numa posição deslocada, tá, a mesma coisa com o degrau, e aí você vai ver se você consegue ver todos os padrões que você viu nessas duas situações, tá, então aqui só um comentário importante, tá, eu perdi bastante tempo tentando corrigir um erro, tá, quer dizer, não tanto tempo assim, mas eu gastei um certo tempo tentando descobrir um erro, e veja como é difícil descobrir erros aqui, né, é, quando eu apliquei o impulso, né, e o degrau, por exemplo, numa posição par, eu obtei a mesma resposta na saída, que eu tinha no, 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 né, no SciLab, ou seja, tava batendo exatamente, eu poderia simplesmente pegar e assumir que tá tudo certo, ok, vou mandar pra vocês, não, mas o que acontece, quando eu dava o impulso na posição ímpar, aparecia um erro, tá, e aí eu comecei a rever, né, fiz a toda, passo a passo, né, e aí eu percebi que a sequência que tava indo pra minha decomposição polifásica, ou seja, aquela primeira, aquela primeira aula que eu mostrei lá, a decomposição polifásica, tá, enfim, ela não tá implementando a decomposição polifásica exatamente como eu tava prevendo, né, então o que tava acontecendo é que tava tendo um deslocamento aí entre, entre, né, o que tava acontecendo era como se o X0 ele ficasse um pouco mais atrasado, tá, do que o X1, e aí, isso acabava, é, causando um erro, tá, principalmente quando você tinha, é, quando você tinha, por exemplo, pulsos, em posições ímpares ali, é quando esse erro ia se manifestar. Pois bem, é, e aí, veja só, o fato de eu ter um módulo, é, um projeto, só da decomposição polifásica, guardado lá e separado, né, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente abri esse meu projeto, que eu já tinha feito antes, e aí fui rever se realmente era esse que tá acontecendo, não tem, não, é, de fato, tá com esse rio, eu não tinha percebido antes, né, até porque na hora de reconstruir, né, ele, ele tava reconstruindo, beleza, não tem problema. Então, o que foi que eu fiz? Eu mexi ali, vi o que que tava errado, né, enfim, só modifiquei o, né, pra você ter ideia do que que era esse erro, basicamente era o valor que eu inicializava o plugin 2, tá, então, eu mudei isso aí, e isso aí já resolveu, é, mas aí eu tive que também mudar uma coisinha também no, na composição, tá, então eu vou atualizar esses arquivos, mas aí, eu atualizando isso, o projeto que já tava pronto, né, que era o projeto da DWT, simplesmente, é, atualizei ele lá, né, o, o projeto, ele já tava olhando pra aquele arquivo, ou seja, já tava linkado, e o que aconteceu, eu só fiz rodar de novo o projeto, e aí ele passou a funcionar, tá, então vamos dar uma olhada nessa simulação, tá, eu não vou mostrar aqui todas as simulações, porque senão iria ficar muito longo, né, mas eu vou mostrar uma simulação dessa aqui mais expressiva, pra vocês darem uma olhada. Bom, estamos aqui, né, no, no quarto, vamos fazer o teste agora, tá, aqui temos o X, D1, D2, D3, D4, D5 e o A5, né, então vamos rodando aqui, tá, então começou aqui o X, ó, tá vendo, nota que apenas o D1, tá, tá sendo ativado, vamos continuar, agora começou esse sinal aqui, né, o D1 continua ainda se manifestando um pouquinho, mas o D2 agora começa a ser ativado forte aqui, tá, vamos pro D3, né, deixa eu tirar aqui minha câmera, então vamos aqui, né, nota que D5 ativou um pouquinho aqui, né, mas aparentemente foi quase um ruídozinho, né, o D4 nem se mexeu, tá, vamos lá, agora nesse sinal aqui de baixa frequência, né, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, temos aqui, ó, um D5, né, nota que ele tá bem atrasado, tá, e nota também, ó, veja como a resolução do D5, tá, veja a taxa do D5, como é uma taxa bem menor, tá vendo, nota também como ele responde atrasado, tá vendo, ó, então a onda começou aqui, ele vai responder mais ou menos aqui, ó, e olha o tempo que ele passa aqui reto, né, isso porque ele tem uma taxa um pouco menor, tá vendo, ó, ele ainda continua respondendo, tá vendo, nota que o sinal já passou aqui, tá, mas como ele tá com a taxa bem mais baixa, né, a resolução bem mais baixa, tá, ele, ele, ele tenta imitar isso aqui, tá vendo, mas numa resolução bem mais baixa, esse aqui é o A5, que seria a parte média, né, e aqui nós temos, depois tem a parte do zero, né, ele volta a zerar um pouquinho, volta a zerar aqui também, eu noto que tá bem atrasado, e depois com esse sinal aqui, né, ele vai ainda ter uma resposta aqui, mas aqui vai começar a repetir, tá, e aí a gente já viu o resultado, tá, então vamos fazer uma comparação aqui, tá, vamos ver se tá mais ou menos parecido com o que a gente simulou no, note que aqui eu não tenho atraso que a decompação polifásica tem aqui, tá, mas a gente pode comparar aqui, ó, tá vendo, então note que o D1 aqui tá parecido, né, aqui também, né, tá mais ou menos o mesmo padrão, tá vendo, vamos pra cá, ó, veja que ele, ele começa a se ativar do D2 aqui, ó, mas note que o padrão tá um pouquinho diferente, tá vendo, isso tem a ver um pouco com atraso, tá, mas aqui eu cheguei a fazer, pessoal, a simulação da resposta ao impulso, a resposta ao degrau, impulsões pares e ímpares, eu obtive o mesmo padrão, e vi que realmente o circuito tava funcionando bem, tá, aqui pra simular exatamente igual, eu precisaria implementar o atraso polifásico, né, que se eu não me engano, a decompação polifásica, ela faz um, ela dá um atraso de três, é, três pulsos, se eu não me engano, tá, do x aqui, né, então, esse atraso, né, iria aparecer nos coeficientes, né, D1, né, e aí, claro, isso iria propagar pros próximos, né, e aí sim, possivelmente, se eu conseguisse implementar o mesmo atraso, né, eu teria o mesmo resultado, o mesmo padrão que eu veria aqui, eu veria aqui também, né, então, eu cheguei a testar também a resposta no impulso, né, tá funcionando perfeitamente, tá, então, a wavelet, ela sim tá funcionando, tá, e dá sim pra, com essa wavelet, implementar aí um bar graph, uma detecção desse tipo de sinal, né, que nós até fizemos o gráfico dele, dessa wavelet, né, na aula passada, né, mas, bom, eu acho que com isso dá pra vocês terem ideia de como fazer o projeto de vocês, né, se vocês quiserem fazer projetos de wavelet, noto que o projeto fica muito simples, né, o consumo de energia desse circuito, ele vai exponencialmente baixando a cada estágio, né, então, você fazer isso aí com vários estágios é relativamente simples, tá, e bem econômico, tá, comparado com o FFT, que será o assunto da nossa próxima aula, tá, bom, então, com isso nós terminamos essa aula 10, um abraço a todos e até a próxima.